...e José Gritinho. Mas eu não pedi licença para entrar. Ele curava a porta e entrava. Entrava e mandava. Para trazer as emendas que Deus me ajudou a fazer para beneficiar o povo da cidade de Santa Catarina. Mas é que eu tinha. Eu não pude vir aqui. Mas eu tinha uma coisa que varia por tudo. Eu quero que vocês saibam de Santa Cruz pelo prefeito que tem um patrimônio. Que não é pessoal. Não é carro, não é fazenda, não é nada. O patrimônio do prefeito que vocês tiveram é a palavra que ele tem. Porque ele não é necessário. E ele dizia, é que tem louco sobre a Santa Cruz. Deixou como conta dos vossos óbvios. E cuidou bem. Que estafia. Porque eu tinha experiência de quem era a tomba. Como quando eu fui no Marabona, na campanha de 1990, que eu pensei que fosse ganhar no primeiro turno. E fui para o segundo turno. E quando começou o segundo turno, eu andei do mundo de cabeça a parte, imaginando que eu fosse perder a eleição, porque eu não ganhei no primeiro turno. Uma das primeiras reuniões que eu fiz, foi no praírito. Onde foi? Na fazenda de tomba, que realiza a vida, que realiza o que eu fiz, porque eu não tenho certeza de que eu fiz. Eu não tenho porque eu não confiar na palavra de toda, que era e era a maior liga da cidade de Santa Cruz. Eu não acredito que a querida cidade de Santa Cruz, mas quando as ruas foram abertas, já me tivou que o senhor é o mais fantástico da cidade de Santa Cruz. Eu não esqueço, e por que eu não me esqueço, é que na segunda-feira passada, o José Chico, eu tenho comigo e disse, senador, que nem você fosse, mas eu não fui aquele melo de uma vez. Mas eu quero soltar até agora a nossa hora, a carnalvares e a pontinhares. Mas eu sei que daqui pra frente não vai faltar. Vai faltar tempo, mas eu digo que não vai faltar. E como eu sei disso, eu lhe dei pra ele e disse tudo, tá certo ele na sexta-feira ou não, agora, quando ele se passa a carreira e pode chegar. E eu digo que não vai faltar. Mas porque eu não queria poder ouvir que o senhor está acompanhando sem trazer a minha palavra de conselho e dizer aqui as minhas verdades. Porque está na hora de tanta coisa, escrever o seu presidente, que não vai ser um presidente, que vai ser um prefeito do Porto. Vocês sabem, mas eu vou dizer, Santa Cruz tem duas histórias, uma boa e outra melhor. Santa Cruz hoje vai pra todo o outro, Santa Rita de Cássia. Santa Cruz não é só uma cidade que tem rio calçada, tem praça bonita e tem rio, tem prestígio nacional. Bata no peito e se orgulhe. Eu moro na cidade que eles que existem, que hoje o Brasil não conhece. E conhece o que? Eu sou um prefeito que é muito maior do que Santa Cruz, e que Santa Cruz deve a ele que é. E esse prefeito se chama Toma, com sempre prefeito da Santa Cruz. e que tem uma história de serviço prestado e de amor a essa cidade. Uma história de serviço prestado e de amor a uma cidade. Meu conterrâneo, você precisa votar em quem ama a sua cidade. E quem gosta da cidade não vai ter a partir do seu voto, mas vai prestigiar o seu voto. Vai cuidar do hospital, cuidar das escolas, vai ser obrigado à cidade, vai fazer Santa Rita de Cássia, vai gerar emprego que eles empregarem em Santa Cruz. E agora eles vão ser os anos da cidade de Santa Cruz, apresentam a chapa. Eu votaria da chapa também de qualquer maneira, mas eu voto com vontade, porque a chapa que é da melhor qualidade é a doutora Fernanda e Jó Coração. Ele jamais a acreditaria, ele pode até errar uma vez, mas não erra duas. E para não errar duas, ele está votando em doutora Fernanda, na prefeita da Santa Cruz. Bom, se eu fico difícil por você, quando eu era senador e você é perfeito, eu vou votar senador, que o seu voto tem o voto popularmente. A aprovação não, basta levar homens, da segunda prafeita eu tomo conta dela. você vai votar com certeza absoluta. Assim como fiz com você, vou fazer tudo o que você quiser, tudo o que você precisar em Brasília. Agora, com detalhe, você vai votar com o Zé Guilherme, vai votar com o Henrique, vai votar com o Bairdão, vai votar com muita gente, vai votar com o Zé Guilherme, vai votar com o Bobaio, vai votar com mais gente do que você votou. Se você fez o que você fez, votando com quem você votava, que dirá a Fernanda contar o que vai votar, para fazer votar com o Zé Guilherme. O que eu encontro é essa parede, é Jota e é Fernanda. Os outros, já tem o que eu estou falando. Os outros, faça a sua reflexão, eu não ouvi falar, não ouvi ninguém e não gosto de falar mal de ninguém, mas dá o teu conselho para contar com o apoio, o apoio para valer que Brasília o caminho é um só. é quem tem o apoio de Galipal, de João Baio, de Henrique, e de quebra com o seu amigo de Arnaldo, que é todo o posto da cidade. A Fernanda, vem a eleição, e vem a concessão de uma coisa que nós chegamos aqui na frente. Quem vai levar a governadora vai ser José Agrippino de Valho. O que a governo do Estado é fazendo, e estiver fazendo pelos municípios, Santa Cruz vai ter três, porque esta mulher que vai pegar você pelo braço e vai levar ao Palácio do governo, para que você tenha ação do governo do Estado, e o Brasil, e o Brasil. que você pode dar certo. Está certo, o senhor? E não esqueçam o voto dos vereadores. Você vota em Fernanda, e você vota em Jorge. E não votamos dos vereadores que estão ligados aos dois, você está dando sua mão, tirando sua onda. Escolha o seu vereador, mas vota no vereador que apoie esta parede, para que eles possam esquecer o executivo com o apoio do primeiro e desgratuito que o vereador não importa a administração do Brasil. Escolha a sua preferência, mas vota no vereador da congregação. Um vereador que apoie formando os homens. Se lembra uma coisa, faz muito tempo que você não tem um deputado escandroso, mas que um genuíno está perto. Agora vocês estão conforturizados de tudo. Uma prefeita que não ainda é deputada. Uma prefeita que é amigo do senador. Uma prefeita que é do partido de um ministro e de um deputado federal. Uma prefeita que é amiga de um outro deputado federal. que é mais ou é bom? O que está bom no dia 7 de outubro é você votar em ferro. Lá vai em energia que é grande que é grande que é grande que é grande que é grande. Obrigado pessoal e até a nossa vitória de todos. Até a nossa vitória.